Fala turma, e aí de boa? Ai caramba, que frio! Tô aqui na BR, aproveitando aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, mostrar aqui a Super LED. Eu tô usando a baixa, olha isso! Não sei se a câmera GoPro tá pegando aí legal pra vocês, mas... Se perceber, ó, o lado esquerdo, tanto o lado esquerdo como o direito, tá explodindo legal. Dá pra ver a BR toda aqui, pô. Isso na baixa, tá? O Super LED baixa e alta, ele tem uma diferença bem legal. A alta, ele não vai dar mais força, a alta só vai acender o LED de cima. O de baixo vai continuar e só vai acender o de cima. Deixa eu colocar o alto pra vocês verem, olha aí, ó. O alto já tá pegando ali no carro, ali. Viu? Vamos ultrapassar o carro aqui pra ver se a gente vai pra um lugar que esteja mais escuro pra vocês verem. Uau! Que frio do caramba! Vamos jogar o alto aqui, ó. Olha isso! Eita caramba, frio! Tirar o alto. Eu acho melhor usar o baixo. Super LED na baixa. Dá pra ir tranquilamente se você regular, porque o meu tá regulado pra cidade, aí ele fica pegando mais do chão. Até uma... mais ou menos um... De dois a três metros, assim. Mas, ó, quando eu jogo alto, ele pega ali nas árvores. É isso aí, turma. Ui, que gelo do caramba, vim! Ui, caramba! É isso aí, turma. Vou ficando por aqui. Galera que gostou aí, escreve no canal. Ui. Seja bem-vindo. Eu tô... Eu tô torando o steak aqui. Uai, caramba! Tá muito gelado. Então, se inscreve aí no canal, deixe seu like se gostou do vídeo. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo, turma! Uai! Ai, caramba! Que gelo, véi! Tchau, tchau, tchau!